Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje vai ser a noite da pizza e hoje quem vai estar preparando a pizza vai ser meu filho, né? E a gente comprou a massa feita da pizza, aí ele vai estar montando a pizza. Hoje é sábado à noite, né? Como sempre, a gente tem feito os vídeos dos lanchinhos da noite. Então, hoje vai ser a noite da pizza. E aproveitando, quero convidar vocês para assistir o vídeo, né? Aí, deixa aquele joinha, né? Que eu se inscreva no canal, quem não é inscrito, né? Aciona o sininho. E você que já é inscrito, assista o vídeo, né? Deixa o seu joinha, deixa os seus comentários, né? E é isso daí. Então, boa noite. Vamos começar a fazer o preparo da pizza aqui. Então, vamos começar com extrato de tomate. Extrato de tomate é ruim. Passar em tudo nela, né? Tá gostoso. É. É. Eu nunca comi pizza. Pode colocar bastante. Quem gosta, né? É, eu não gosto. Vamos fazer ela ficar bonita. Lembrando que a massa foi comprada, tá? Ela só foi comprada a massa, mas não vinha com recheio a massa. Aí, ó, tá? Tá bom? E joga um pouquinho de orégano. Vai ficar mais bonita, né? Ah. Ó. Parece um feixe. Agora um queijo ralado. Queijo ralado. Não pode comer isso. E eu tô com... Sem pizza. Né? Queijo é bom quando derrete, né? Hum, fica uma delícia. Então, vamos colocar bastante, né? É. Eu gosto do derretido. Não tenha dó do queijo ralado. Coloca aí. Eu tenho dó. Ah, vamos colocar tudo isso aqui. Fica, né? Olha, já vem. Também não bota. Agora eu vou, amor, não. Dá. Coraçãozinho? É, coraçãozinho. Ixi, até esqueci o nome. Coração, ó. Hum, é gostoso. Alô, eu me dei. É a coraçãozinha. E eu me queria perguntar como é que se faz a pizza. Viu, Teté? Hoje você perguntou o que que ia ser o vídeo. Ó, vai ser pizza hoje, tá bom? Beijo, Teté. Beijo, Raquel. Deus abençoe vocês, tá bom? Obrigada por você estar assistindo o vídeo. Eu também. Vamos colocar tudo aí. Vamos colocar tudo. É, porque... Porque vai ser uma parte de coraçãozinho e outra esse dragonofe de carne. É. Eu não vejo a hora de comer essa pizza. É. E deixa aí nos comentários de 0 a 10 como tá ficando. Olha a pizza aí. É, a pizza eu acho que vai ficar muito boa. A coraçãozinho já foi. É. Olha essa dragonofe de carne aqui, ó. É. Dragonofe de carne... Bonita, né? Ai. Eu não vou querer isso. Porque... Porque toda vez a gente... Que... Lembrando que vocês podem temperar do jeito que vocês gostam. Do gosto de vocês. Mas gostam muito desse dragonofe de carne, de frango, de coraçãozinho. É. E de outras coisinhas que tem na pizza também. Também. E diga aí qual a mãe, né? Que não fica feliz de um filho, né? Ajudar a fazer as coisas, né? Fazer o lanchinho, né? Oi, Jamin, Jamin. Oi, Jamin. Oi. Acabou, Jantinha. Acabou tudo. E agora eu vou colocar em cima do coraçãozinho... É... Cebola. Cebola. Picadinha. Ó, e em cima da outra, ó... Tomate. Tomatinho, né, Jamin. Eu já... Tem para a câmera ali. Vamos colocar tudo a cebola aí. É. Daqui a pouquinho... Acabou, né? Acabou, né? Agora vai ser o tomate na... Na de carne ali. Desdragonofe de carne. É. Desdragonofe de... Carne ainda não está pronto para atar. Lembrando, deixa nos comentários, 0 a 10. A pizza aí está ficando bonita aí. É. Agora acabou aqui. Agora vai ser o queijo por cima. Hum, derretendo esse queijo aqui na hora. Mas vamos nós agora rechear essa pizza de queijo aí. Ficar bastante queijo. É gostoso, né? É gostoso. Queijo. Eu ainda não estou... Não, menina, não. Não estou nem levando do queijo. Então, vou colocar ela aqui. Quando derreteu, ó... Vai ficar, ó. Eu nem me lembro desse queijo que ainda não derreteu. É, estamos preparando a pizza, né? Daqui um pouquinho, meu esposo chega do trabalho. Que hoje ele está trabalhando, né? É, já faz tempo que ele não chega. Vai chegar do trabalho e comer uma pizza gostosa. É. E eu vou comer lá no pincadão a pizza. Vai dizer que nessa quarentena não estão comendo bem. Essa quarentena vai deixar nós gordinhas. Tem que fazer bastante exercício, né? É, tem que andar um pouco aí fora, hein? Mesmo sendo com a máscara, você tem que andar um pouco, hein? Hoje eu estou de xuxinha. É, ela está linda. É. O meu cabelo já está começando a ficar baixo. Vamos colocar mais um, já que tem só mais um mesmo aqui? Vamos colocar mais um mesmo. É, aqui ó, Jorginho. Vamos aqui. Aí, tá? Tá pronto. Nós vamos levar ali para assar ela. Daí nós já voltamos aqui. Isso. Voltamos, já estamos com a nossa pizza assada, né? Aí ficou bem... Ficou bem douradinha, né? Bem gostosa, pelo jeito, né? Aí, para acompanhar, né? Eu fiz o suco, como sempre, né? Aí, eu comprei uma jarinha bonita, né? Para fazer os vídeos, né? Aí vem os copos juntos já, né? Vem os quatro copos certinho. Parece que eles sabiam, né? Que tinha quatro pessoas nessa casa, né? Então, daí, para ficar mais bonitinho para vocês, tá bom? Aí, eu tô tirando um pedacinho da pizza de carne. Eu não gosto de salada muito. Aí é a metade de estrogonofe de carne e a metade de coraçãozinho de frango, né? Aí, vamos provar ele, né? Ter a pizza para ver se for. Eu não gosto de salada. Até parece que nós estamos na pizzaria, dele tão gostosa de ficar mesmo. Ficou muito bem temperadinha, assim, bem gostosa mesmo. Ficou bem gostosa. Também quem quer o chefe, né? É. Vamos. Nós estamos provando aqui. Aí, meu esposo ainda não chegou do trabalho, né? Quem está chegando aí, aí ele... Já. Ai, gostoso. Então, é isso daí. Aí, você que assistiu até o final, né? Agradeço. Que Deus possa abençoar a tua vida, né? Deixa aquela curtida, né? E você que ainda não se inscreveu, né? Que venho... Caiu de paraquedas aqui no meu vídeo, no meu canal. Se inscreva aí. Aciona o sininho, né? E deixe seu comentário, né? E... É isso daí. E... Até o próximo vídeo, tá bom? Beijo. Tchau!